O pai entra sem avisar no quarto do molequinho e pega ele, é... Descascando. Descascando o Bem-te-Vir. No punhado. Exatamente. E aí o pai... Filhão, mas o que é isso? Que pouca vergonha. Hoje ainda você vai se confessar com o padre porque isso é pecado, meu filho. Aí mais tarde na igreja o moleque se confessando e aí o piá... Padre... Padre, meu pai entrou no quarto sem avisar e me pegou no cinco contra um. Aí o padre... Filho... Você ainda é muito novo para fazer as coisas, tá bem? Se você tem que guardar essas coisas para quando estiver um pouquinho mais velho. Portanto... Padre Bilinho... Reze... Na outra semana o padre encontra o moleque na rua e pergunta... Então, filho... Refletiste sobre o que conversamos na última vez que estava socando uma punheta? Ah, o padre perdeu, viu? Me perdi aqui na verdade. Perdeu a mão, perdeu a mão. Tenso guardado para quando estiveres mais velho. Aí o piá... Aí o piá... Pá, padre, sim. Eu já guardei um litro e meio. Pá, que piada é essa, cara? Que loucura! Que loucura é essa? Meu pai do céu! Abraço a todos, inclusive para o Rafinha. Pá, que legal. E se ficareis puto, Rafinha... É pior... É o Júlio que mandou isso aqui.